Será que vai dar certo? Acho que eu vou tentar pôr uma quantidade na colher. Gente, faz uma bolinha. Na colher não, né, gente? Na concha. Acabei de acordar. Tô meio sem saber o que eu tô falando. Essa panqueca... É panqueca. Eu já compartilhei com vocês no Instagram. Tem a receita no destaque. Bom dia. Como vocês estão? Pensei em fazer um vlog hoje pra vocês. Tá espalhando mais, não tá dando muito certo não, Tinha. Vamos ver. Para certo, para certo. Tá ok, né? Tá ótimo. Mas é isso aí que vai dar certo. Vai dar certo. Fui pegando o jeito. Achei que a coisa ficou um pouco melhor. Tá mais bonitinho, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. A gente acordou tarde, aí vira essa correria. né? Ótimo, pronto. Esse é o John Malone, vocês me pediram o nome, eu ponho aqui pra vocês. É isso, eu tava pensando no cabelo, eu acho que eu vou assim mesmo, eu vou deixar ele preso pra cima, porque tá muito calor, até posso depois soltá-lo, né? Depois que secar um pouco mais a pele, vou até fazer um laço e uma dica que eu sempre dou pra vocês, eu vou pôr uma camisa, essas bem fininhas, que é tipo uma saída de piscina, eu achei, se eu pôr ela eu já mostro pra vocês. E do nada, é a noite, e a gente tá fazendo faxina. Tire, o que aconteceu, Tati, você desapareceu? Essa sou eu fazendo vlog pra vocês, entendeu? Por dentro eu penso um fracasso. Não, calma, vamos fazer uma terapia aqui. Gente, eu precisava faxinar a casa e o príncipe precisava trabalhar, tá? Estamos trocando os papéis, porque na semana anterior eu precisei trabalhar e ele limpou a casa, então nós estamos nessa. Eu acabei de limpar o banheiro, olha, atrás tá limpinho. Aqui ainda não tá muito não, vou tirar pó aqui ainda, mas nosso vaso sanitário está limpíssimo. E a máquina de lavar, vocês acham engraçado a máquina de lavar no banheiro? Outro dia alguém comentou isso num vídeo e eu entendo, né? Porque no Brasil a gente não tem essa normalmente, né? A gente tem uma lavanderia, aqui é mais comum tá no banheiro mesmo. Antes de abrir o vlog pra vocês, de continuar o vlog aqui, provavelmente apareceram umas cenas aí pra vocês, da gente lá na casa dos nossos amigos. Eu acabo sempre filmando só um pedacinho, time, pra não expor as pessoas, né? Elas não... Esses amigos mesmo praticamente não tem nem rede social, então é mais por isso que eu tomo cuidado, sabe? Mas já comentei isso com vocês em alguns vídeos, né? E me peguei pensando numa coisa que eu queria muito saber a opinião de vocês, assim, como é pra vocês. Vocês limpam a casa com qual frequência? Essa conversa íntima aqui, só entre a gente. Porque quando eu mudei pra cá, eu me lembro que a minha referência de limpeza era bem pesada, assim. E por que eu falo pesada? Porque pra mim a casa tinha que estar impecável diariamente. E eu tenho inclusive amigas que são assim, elas limpam a casa diariamente, tá? Então elas passam, tipo, assoura, pano, limpam banheiro, com frequência, assim, tipo, praticamente todo dia. E a gente, assim, uma vez na semana, sabe? Assim, é um negócio mais tranquilo, talvez até um pouco menos do que uma vez na semana, às vezes. Porque se a gente tá viajando e tal, é mais loucura. A gente organiza pelo menos banheiro, acho que é um negócio que a gente limpa bastante. Mas é uma coisa da nossa cultura. Não sei se vocês sabem disso. Aqui não é tão forte, até porque, por exemplo, aqui você não joga água nas coisas, né? Porque tem muita madeira, estrutura não é pronta pra isso. Então é muito pano, aspirador. Ainda que aqui na Europa não é tão comum o chão... Como que a gente chama isso? Carpete. Porque de alguns lugares de país mais frio, é mais forte isso, né? E aí eu fiquei muito curiosa pra saber como que é na casa de vocês. Vocês se pressionam por causa de faxinha? Vocês conseguem ter alguma ajuda? Sabe? Eu fiquei pensando isso. Mas enfim, aqui em casa a gente não tem ajuda, já tivemos. Inclusive foi muito bom, mas é difícil de encontrar por um preço legal. É um serviço bem caro, o que é bacana também, porque é mais valorizado, né? Esse serviço. Mas por outro lado também pra nós acaba ficando um pouco mais difícil de conseguir ter esse serviço, sabe? Enfim, tamo aí. Por isso que eu meio que não filmei pra vocês, porque a gente chegou, organizou casa, cada um foi cuidadoso das suas tarefas. E é isso. E aí eu pensei, gente, eu parei de filmar, né? Aí vem ali o... Hum, fracasso? Mas não, pronto. Eu acho que a gente tem que, inclusive, se permitir, né? Ficar um pouco mais desconectado. É... Aconteceu essa semana que eu filmei pra vocês nos stories um turco grilo. Não sei se vocês sabem, gente. A gente mora meio no mato, assim. Tem muito bicho aqui, muito inseto e tal. Que bom, na verdade, né? Que a gente invadiu a casa deles aqui, no caso. Mas, gente, foi um turco que eu consegui tirar o bichinho de dentro do quarto, porque eu não ia dormir que eu grilo dentro do quarto. Se você me acompanha no Instagram, você vai falar... Mas você não é a fazendeira? Só pra molhar as plantas, inclusive, a gente tem que fazer isso hoje ainda. Oito horas da noite já. Vocês morreram de rir. Me mandaram um monte de mensagem direto. Por causa dessa turco que eu compartilhei. Então, quando a gente consegue compartilhar um pouco mais da vida... Ordinary. Como é que a gente fala isso? Uma vida, né? Do dia a dia. Que é? Todo mundo passa por isso. Vocês adoraram. Então, eu preciso prestar mais atenção nessas pequenas coisas. Entendeu? Lembra que tem um pedacinho de alguma coisa aí? Eu mostro pra vocês. Mas, ó, na minha cabeça, eu tinha idealizado que eu ainda ia pintar hoje. Eu gosto de pintar. Não sei se você sabe disso. Que eu ia trabalhar. Trabalhar eu ainda acho que eu vou ter que fazer um pouquinho. Eu precisava revisar o material. Vamos ver se eu dou conta. Se não, vai ser amanhã bem cedo. A gente vai começar cedo. Te convido a comentar aí embaixo o que você faz num domingo. Pra gente ter mais papo, conhecer mais vocês. Eu gosto quando vocês mandam. Mas, enfim. Só se você quiser. Tá bom? Agora vamos pro banheiro. Porque a gente tem dois. Aqui é a parte de tomar banho, né? Aqui do lado é um lavabo pequenininho. E o resto da casa vai ter que ficar pra semana. Porque já são oito horas da noite, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta. Que seja mais um braço, mais um braço. Aqui. E o resto da casa vai ter que ficar. E o resto da casa vai ter que ficar. Eu costumo fazer isso sempre depois do banho. É o pós-banho. Isso já, Tati. Mas eu queria mostrar pra vocês. E aí, agora eu vou desligar com vocês. Pra eu dar uma relaxada. Tomar um banho gostoso. Não pelando. Um banho, ok. Borninho, assim. Mas gostoso. Já pôr um pijaminha. Ah, e o que eu vou passar no corpo? Eu tô amando esse hidratante. Vocês conhecem esse gel creme da Eucerine. Gente, é maravilhoso. A gente ganhou da Eucerine. Maravilhoso. Ele é bem suave de cheiro. E ele praticamente é um perfume de banho, assim. Ele rende muito. Ele fica muito aveludado. Se você passar bastante dele, ele vai ficar um pouco mais perceptível. Mas se você passar uma quantidade mais fininha, ainda mais se a pele estiver úmida. Fica um aveludado incrível. E eu acho que vai dar pra usar na maioria dos climas. Eu amei muito. Nem que agora eu sujei a mão. Mas agora eu passo o óleo, assim, no cabelo. E aí, vocês lembram do massageador que eu comprei nos Estados Unidos? Fica do lado da minha cama. Então, eu com certeza vou passar, tá? Mas agora, como a gente vai tomar banho. Eu só subo ele assim. E protejo ele com aquela touca que eu mostrei aí pra vocês. Que é uma touca que eu comprei. Eu acho que eu comprei na Shopping. Na Ximi. Na Ximi. Não. Foi na Amazon. Eu ponho pra vocês o link aqui embaixo. Ela é atualhada dentro. Ó. Que é pra não ficar bem do cabelo, tá? E é isso. Amanhã cedo a gente conversa. Até amanhã. Até daqui a pouco. Daqui a um minuto. Um minuto. Bom dia. Sou já. Oi, time lindo. Estamos aqui numa segunda-feira de manhã. Eu normalmente começo a segunda-feira bem cedo. Mas hoje não deu, assim. Eu tô com um pouquinho de sintoma de gripe. O Lê tava gripado semana passada. E aí, eu acho que eu não passei lisa. Eu não tô me sentindo doente. O Lê teve febre e tudo. Mas eu tô me sentindo, ó. Carregada um pouco, sabe? Então, depois acho que eu vou fazer uma inalaçãozinha. Mas aí, eu comecei mais devagar. Tomei um café com calma. Pus uma horne lá na casa. Acabei filmando pra vocês. Porque eu deixei o celular mais de lado. E essa é uma dica que eu faço há um tempo já. Que faz tanta diferença pra mim. E eu acho que vale passar essa dica pra frente. Eu vi uma vez... E eu erro, tá? Eu não faço isso sempre, não. Mas eu tenho feito, assim, quando eu consigo, na maior parte do tempo. Eu vi essa dica na internet mesmo. Mas eu já tinha conversado isso com a minha terapeuta. Com a minha psicóloga. Que é você tentar não se conectar com o seu telefone. Antes de dormir e ao acordar. Então, não ser a primeira coisa que você faz, sabe? E aí, é isso que eu faço. O telefone não fica comigo. E a gente usa despertador de reloginho mesmo, sabe? Essa coisa mais vintage. A gente, de verdade, assim, tenta fazer o uso bem esporádico. Eu vou fazer uma coisa com vocês em câmera. Que não é uma coisa que eu faço sempre. Bepantol Derma. Quase que vai. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Ao redor dos olhos. Porque eu tô com essa área bem sensibilizada. Eu testo muita coisa, né, time, pra vocês. Eu tenho achado essa área dos olhos mais sensível. Então, eu pego só um pouquinho. Esse Bepantol é do Len, inclusive. Não é meu, tá? Eu compro pra ele, às vezes, porque o Len tem bastante sensibilidade em algumas áreas mais ressecadas. O Len tem as mãos muito ressecadas. Às vezes, os cantinhos, ele sua bastante. Enfim, podemos falar isso em outro vídeo. Que aí, eu perdi a dica, né? Eu deixo de mexer no telefone. Normalmente, assim, ó. Eu paro de mexer no telefone uma hora antes de dormir. E eu acho que o ideal seria umas duas horas. É que acaba que a gente tem um fuso, né? Então, o fuso aqui da Áustria, a gente dá... Estamos cinco horas na frente do Brasil. E, meu, isso é muita coisa. Às vezes, com o trabalho que a gente tem pra entregar, esperando o pessoal responder, resolver algum trabalho. É sempre o final do dia pra vocês aí, que é onze horas da noite pra mim aqui. Então, acaba que eu mexo no telefone, às vezes, por causa de trabalho. Eu não consegui postar pra vocês, ainda quero postar, enfim. E eu preciso mudar isso. Eu sinto que eu preciso mudar isso. Pelo menos deixar planejado e não ficar mexendo no telefone. Mas eu tenho feito isso com uma certa frequência. Então, eu não mexo uma hora antes de deitar. Se você puder, umas duas horas. Porque é aquela coisa da limpeza do sono, sabe? Nossa, eu durmo muito melhor. Tem um impacto absurdo na minha vida. E aí, a hora que eu acordo, às vezes, eu tenho muita curiosidade pra olhar o celular, né? Mas sabe o que eu penso? Não vai mudar nada olhar agora ou olhar daqui duas horas. É isso que eu tento fazer. Às vezes, eu pego o telefone pra pôr uma música. Mas de manhã é bem mais fácil do que a noite. Porque de manhã, o Brasil tá dormindo, né? Vocês estão dormindo! E aí, eu fico bem mais tranquila. Porque, mesmo se eu postar alguma coisa nesse horário, meio que não tem muito impacto. Então, é essa a minha dica. Só que, eu tenho falhado, miseravelmente, nos últimos tempos. Até porque eu saí de férias, time. Faz uma semana, né? Eu gravei um ranking pra vocês, o pós. Tem vídeo aqui no canal. Que eu fiz compras e tal. A gente foi visitar a família. E eu nunca tiro férias. É muito raro a gente parar. Inclusive, esse é um problema de quem trabalha com internet, né? Eu continuei gravando stories pra vocês, postando vídeos. Mas eu deixei tudo meio planejado pra não precisar gravar naquela semana. E aí, a gente acaba tendo que trabalhar um pouco mais antes e depois. Igual quando você sai de férias em qualquer trabalho, né? Então, é por isso que eu acho que eu tô falhando miseravelmente. Mas, é a idealização. Eu faço isso já há um tempo. E eu sinto muito impacto. Muito. Na minha saúde mental é absurdo. E aí, o meu próximo passo que eu tô praticando, assim. Tô falhando miseravelmente. Mas eu já melhorei, eu acho. É colocar um limite de telefone. Time, vocês lembram desse protetor? Ele tá bem no finalzinho. Tô tentando acabar com ele aqui. O que que eu faço? Eu coloco um limite de tempo que eu posso mexer no telefone pra fazer nada. Porque a gente sabe que isso não é bom, né? Pra gente. Então, eu tenho posto 15 minutos pra cada período. 15 de manhã, 15 à tarde, 15 à noite. Que aí, basicamente, eu ponho um despertador. Eu rio porque a minha irmã fala, meu Deus, gente. Em que ponto estamos? Essa falta de controle. Mas aí, eu faço isso. Entendeu? Então, eu coloco 15 minutos e mexo. E aí, eu vou fazendo lá, sabe? Tipo, olhando Instagram, TikTok, isso aqui. E aí, saio. Porque eu tenho mania de misturar trabalho e lazer. É muito fácil fazer isso quando você gosta muito do seu trabalho, né? E aí, às vezes, eu falo assim, não. Tô trabalhando. Tô pesquisando conteúdo. Aí, eu tô assim, ó. Aí, eu falo, ah, não, gente. Tô só aqui estudando. Deixa eu ver o que tá rolando na internet. Duas horas depois, eu... Meu Deus. Aí, sabe assim? Aí, eu fico toda atrapalhada. Então, não consegui ainda fazer isso pra valer. Mas eu quero muito. Porque eu acho que todo mundo aproveitaria melhor o seu tempo. E ainda conseguiria fazer um pouco de vida social da internet. Assim, de fazer nada, entre aspas. Porque, no fundo, eu também acho que essa coisa de, ai, é péssimo pra sua saúde mental. Isso não deveria existir. Gente, isso sempre existiu. Só mudou a mídia. Porque você também ficava mudando de canal. Você também ficava lá. Alguém chegava na sala. Que você tá assistindo. Você, ah, não sei também. Não sei. Sabe assim? Tá ali só morgando. Então, essa coisa de que a internet meio que, tipo, é muito nociva e muito pior. Eu tenho uma ressalva. Porque eu também acho que, tipo, a internet talvez ela seja mais nociva em outros quesitos. Como, por exemplo, você, de fato, acabar só aceitando uma direção. Porque ela só entrega o que você já quer, o que você já gosta. E aí, fala isso sobre muitos assuntos. Você ficar esperando sentir prazer, né? Então, gostei muito. Aí, ah, prazer. Aí, muda. Ah, entediado. Prazer. Eu já vi. Vocês já viram isso? Ai, meu Deus. Memes. A minha cabeça já tá, tipo, ai, ai. Consegue distinguir? Vocês já viram esse ver? Prazer. Ai, dor. Tá horrível isso. Não dá de assunto. Mas isso é um meme. Eu vou passar uma maquiagenzinha rapidinho. Porque eu vou gravar pra vocês ainda hoje. E saibam que, pra mim, é muito prazeroso esse momento que a gente passa juntos. Antes de fechar esse vídeo, eu queria muito que, de alguma maneira, eu pudesse te trazer uma possibilidade nova. É, eu acho que várias dessas coisas que eu te contei agora no final do vlog tem muito valor pra mim. E elas são muito desafiadoras. Tipo, é difícil fazer tudo isso que eu falei pra vocês. Mas o hábito de não pegar o telefone não é difícil, sabe? É só você criar o hábito. E aí, me conta aí se você tem alguma dica sobre consumo, consumo mais consciente. Pode ser um consumo de televisão, de celular, de computador, de qualquer coisa. A gente pode compartilhar mais isso. E eu acho que a gente sempre se ajuda muito aqui. Eu sinto isso, de verdade, assim. Principalmente quando vocês também compartilham as experiências de vocês. Então, tá vendo? Se você não fechou esse vídeo até o final, agora você, tipo, pode fazer a brincadeira. Vamos deixar assim, ó. Eu me desconecto pra me conectar. Achei filósofo. Filosófico, né? Nosso abraço, time lindo! Adorei que a gente passou esse domingo segunda juntos. Que foi um dia super comum da minha vida. E que a gente pôde compartilhar um pouquinho. Eu fiquei bem menos conectada. Mas só aqui com vocês. E eu espero que você tenha também curtido esse momento, tá bom? Espero sua frase. Não sei se você ficou até o final. E a gente se vê no próximo, tá bom? Te espero no próximo. Tchau!